Olá pessoal, hoje aqui gravando mais um vídeo por cada um do Nelinho, hoje eu vou demonstrar para vocês, o comando está um pouco sujo e eu percebi que o comando, os botões aqui dele, quando eu vou acionar ele está demorando para responder, o que pode ser isso? Isso pode ser causado por uma falta de limpeza ou por mau contato, então eu vou fazer aqui, tem esse produto, limpa contato, certo? Ele é usado mesmo para essa parte de limpeza, para não enferrujar, para melhorar os componentes elétricos, uma cadeira eletrônico também, então eu vou usar ele para mim limpar, o importante é que a sua cadeira esteja desligada, tanto o comando como da bateria atrás, porque esse líquido aqui, ele não é inflamável, porém ele está numa latinha com gás, né? Então o risco de explosão é perigoso, né? Se você tiver até um limpa contato, se você quiser pôr num potinho e passar com um pincel, você pode também. Aqui, também para me ajudar na limpeza, eu tenho uma escova velha, certo? Eu sempre guardo essas coisas, porque é bom ter nessa parte aqui de limpeza, certo? Então eu vou demonstrar aí para vocês, vamos ver como vai ficar a cadeira, né? Parte da limpeza aí, ver se vai melhorar um pouco o contato dela, e aí nós vamos ver o que nós vamos suceder aqui, tá? Vamos lá. Eu vou posicionar a câmera aqui para vocês, diretamente para o comando. Não tem muito, por isso que ele fica... Esse que é o perigo também, ele não tendo muito, ele vai soltar mais mais gás do que líquido, certo? Aí o que eu vou fazendo? Eu vou passando aqui na escova, um pontinho aqui, que você quer passar. ele seca muito rápido. Então, vamos passar mais um pouquinho. Então, vamos lá. na lata ele não custa muito caro, não. Eu paguei na lata, acho que R$14,00, se eu não me engano. é lógico que você vai ter que procurar preço, né? Mas ele não é caro. eu falei do comando, né? mas eu não falei do celular, mas eu não falei do comando, mas eu não falei do celular, é não risco, né? olha... olha... sujeira que ficou. bom, agora que essa limpeza aqui, acho que eu tenho que fazer com detergente mesmo. essa limpeza já não engroba mais parte de... contato. aí, é isso, ficou bem mais limpo, né? vocês vão notar aí na parte da coisa. aqui, essa parte aqui de prático, pensando em passar uma esponjinha com detergente. como a gente pega a mão, ela tá oleosa ainda, né? né? mas querendo passar só aqui, só e... enxugar. não tem nem como jogar água, nem nada. chuva com pano úmido, uma franela, certo? é mais pra melhorar a parte... dela de... comandos mesmo, ó... ficou mais macio... certo? bem mais... prático. esses daqui que eu não uso muito, que são mais... botão mais novo. pode pegar e colocar mais um pouquinho aqui, ó. aqui daqui vai escorrer pra baixo. certo? então é isso. foi a... limpeza aqui do comando aqui, né? com limpa contato... pra ter mais... acessibilidade à parte elétrica dela. né? na parte de limpeza ferrugem também, pra... desgastar. uma hora eu quero abrir esse comando aqui, mostrar pra vocês como que é. como que é complicado um comando desse. entendeu? mas isso tem que ser uma hora com o tempo. então é isso, gente. vocês gostaram do vídeo aí, vocês curtam, comentam, compartilham, se inscreve no canal, quem não for inscrito. ative o sininho de notificações para todos os vídeos, tá? e fiquem com Deus. até o próximo vídeo. brigadão. E aí